Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de treinamento personalizado e musculação, dando sequência então ao estudo dos principais objetivos a serem alcançados com o programa de treinamento na musculação. Lembre-se, sempre importante de identificar o perfil da pessoa que está sob sua responsabilidade, saber o histórico de prática de exercícios físicos, fazer uma anamnese, fazer uma avaliação diagnóstica completa e entender os reais objetivos da pessoa que está com você. Nós vimos a questão da força, da hipertrofia muscular esquelética e vamos falar da potência. E muito importante que a potência, ela precisa ser trabalhada porque ela é a junção de velocidade com força. O treinamento de potência que é muito importante em muitos esportes hoje em dia. E a potência muscular, ela precisa também sofrer uma desmitificação, porque muitas pessoas quando treinam potência, não conseguem entender a diferença entre treinar rápido e treinar com pressa ou treinar errado. A velocidade que precisa ser incorporada no treinamento de potência não está vinculada com a fazer os exercícios errados para conseguir puxar peso, que é o quê? A força. Não. Significa trabalhar em velocidades que são ditas velocidades rápidas, mas com segurança, com biomecânica. Então, o treinamento de potência, ele recebe considerações diferentes nos seus segmentos corporais. Nosso corpo dividido em segmento superior, segmento inferior. E cada um deles tem as suas particularidades. Então, a potência para membros superiores está relacionada com o mínimo de intensidade, quando a gente pensa no RM. Lembre-se que o RM é parâmetro de quilagem dentro de um exercício, o RM precisa estar pelo menos a 30%. 30% a 60%. Por que essa faixa de RM mais voltada para moderado, leve ou moderado? Em virtude da velocidade a ser impressa no movimento. Agora, a gente pensa nas repetições. Três a seis repetições mais rápidas, né? Velocidades aí, tanto na concêntrica, quanto na excêntrica, as velocidades aquelas que sejam menores do que um segundo, até um segundo de velocidade. Ou seja, são movimentos bem mais rápidos comparados a treinamento de força e a treinamento de hipertrofia, ok? Em relação aos exercícios, nós temos aí de uma a três séries por exercício, quando a gente pensa em membros superiores, né? Ou seja, o segmento superior do nosso corpo, parte do dorso, parte da frente do corpo, tronco, na parte da frente do tronco e ainda também os membros, né? Ou seja, bíceps, tríceps e a questão do deltóide que fica na parte clavicular. Bom, e a potência em relação aos membros agora inferiores, né? Nós temos aí, então, o treinamento que pode ter 0% de um RM, mas como que isso acontece 0% de um RM, é o treinamento que nós falamos com o próprio corpo, exatamente. Nós temos métodos bem específicos para treinamento de potência, quando a gente pensa em membros inferiores, como, por exemplo, a pliometria, o treinamento por saltos, muito comum aí em esportes, como, por exemplo, o atletismo, né? As provas que exigem saltos. A pliometria, por exemplo, que é um método, é um dos métodos, né? Utilizado no treinamento de potência, muitos deles trabalham com 0% de um RM, o treinamento com o próprio corpo, né? Mais voltado com os movimentos de coordenação. E vejam que a questão de repetições e séries se mantém bastante próximas, né? Em relação aos membros superiores, 3 a 6 repetições por série e 1 a 3 séries por exercício, exceto os métodos que visam, por exemplo, uma continuidade ou exigem um cumprimento de tempo, como, por exemplo, ou de trajeto, como, por exemplo, a pliometria, até em algumas situações, o circuito training. O circuito training, que é usado também para resistência muscular localizada, com vias estéticas, aí, para redução de medidas, mas, em algumas situações, o circuito, ele pode ser utilizado para potência, potência de membros inferiores, quando a gente pensa em alguns esportes. Então, vejam, né? Quando a gente pensa na musculação como treinamento, ele é um método grande de treinamento que possui outros pequenos métodos que são subsidiados pela literatura e que, com a musculação, se alcança outros objetivos. Desenvolvimento de força, desenvolvimento de resistência, desenvolvimento de potência, desenvolvimento de hipertrofia, entre outras questões vinculadas à composição corporal. A resistência muscular localizada, né? Ao contrário da potência e corroborando com a força e com a hipertrofia, é necessário ter a divisão de novatos intermediários e avançados, uma vez que a potência, como as cargas de trabalho são baixas, o nível de prática não interfere tanto assim. Entretanto, é interessante que a potência seja muito bem avaliada em sua execução pelo profissional de educação física, devido a estar atrelada a duas capacidades motoras importantes, que é força e velocidade. A resistência muscular localizada, nós temos aí, então, para novatos e intermediários, para o desenvolvimento desta resistência, ou seja, resistência muscular de um determinado músculo ou grupamento muscular localizada, né? Um volume maior de treinamento. As repetições que podem em torno de 10 até 15, 16, 20, 25 repetições. Precisa-se de um volume maior de treinamento e intensidades mais moderadas, né? Um a três séries por exercício, o intervalo é o suficiente entre as séries. Como o volume de treino, apesar, o volume de treino, quando a gente pensa em repetições, apesar de possuir altas repetições, né? O intervalo tem que ser aquele suficiente entre as séries. Por quê? Porque a intensidade de esforço, ela é moderada. Então, vai ter indivíduos, né? Que vai conseguir recuperar em 30, 40 segundos, vai ter indivíduo que vai recuperar em 60, 90 segundos. Então, o professor precisa ser muito atencioso nesse sentido. Já os avançados, né? Já podem trabalhar aí até acima de 25 repetições, tá? Até mesmo seis séries por exercício, também respeitando a suficiência de intervalo necessário para conseguir ter a recuperação suficiente. Como a resposta, a intenção desse treinamento, em sua resposta, é a resistência muscular de um músculo, né? Ou seja, de um grupamento muscular ou de um determinado músculo, como o próprio nome fala, RML também chamada, O intervalo, ele precisa ser muito bem traçado pelo professor em virtude da tolerância ao lactato. Ou seja, o lactato sanguíneo é um bom parâmetro para identificar se realmente o aluno vai conseguir responder a essas intensidades. Tá ok? É muito importante frisar, pessoal, e relembrar que novatos e intermediários e avançados possuem diferenças contra a sua classificação, né? Quem é novato, quem é iniciante, aquele que possui até seis meses de treinamento, de duas a três vezes por semana, sem parar, ou seja, sem interromper nesses seis meses. Intermediários de seis meses a doze meses, a um ano, e avançados acima de um ano, com literatura falando que precisa de dois anos ou mais para serem avançados. Tá ok? Ainda, nós temos, então, em relação a ganhos de força, tá? Quanto maiores ganhos de força, nós precisamos, então, de baixas repetições. A força, principalmente a força pura, se desenvolve com poucas repetições. Um RM, dois RMs, três, quatro, cinco, até seis RMs. Em relação a RML, ou seja, resistência muscular localizada, já pode ser observada com high repetitions, ou seja, com repetições mais altas. Dez, onze, doze, quinze, vinte, vinte e cinco repetições, tá? E a hipertrofia muscular esquelética, já em torno aí de repetições baixas a intermediárias, como, por exemplo, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze repetições, tá? Importante, pessoal, que o músculo não sabe contar. Entretanto, as faixas de repetições, que é um volume de treinamento, existe para que o professor tenha um norte na sua prescrição. Então, sim, é importante respeitar isso. Mas não significa que essas faixas de repetições, elas são uma regra a ser seguida, pois nós temos muitos métodos de treinamento para o desenvolvimento daquilo que se precisa. E lembrando que a potência muscular, ela pode ser desenvolvida apenas com o próprio corpo. Ok, pessoal? Então, dúvidas, tragam para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.